em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva, é com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal, agradecidos a Deus pelo amparo, pela assistência, pelo socorro que recebemos ao longo desta semana, pedindo por cada um de vocês, nas lutas que vocês têm enfrentado também, os desafios, que o fortalecimento e a paz estejam presentes. Hoje, estamos na companhia do amigo Amaury Santos Neto. Isto, Eduardo, hoje não vai poder participar conosco, não é? E nós vamos dar continuidade ao estudo do livro, O Homem Integral, no capítulo 5, que vai falar das doenças contemporâneas. Nós estamos estudando o último item, o homem moderno. Amaury, ele vai começar a leitura hoje no sexto parágrafo, sua meta. Por gentileza, Amaury. Sua meta é poder sair da agitação, na qual se desgoverna, para observar-se à distância, evitando o sofrimento macerador. A este ato, chamaremos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através da qual se observam os acontecimentos, sem os sofrer, de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante, para uma simples expressão do conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz no espírito, para o exterior das formas e das emoções. Se quiser, pode comentar. Então, aí, eu vejo quando o indivíduo, ele, na realidade, se separa para fazer uma autoanálise e aí não tem o sofrimento. É como se fosse um médico atendendo um paciente, sendo assim, frio, na sua própria análise, buscando uma resposta dentro daquilo que o conflita. Sim. E ela vai dizer, chamaremos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através da qual se observam os acontecimentos, sem os sofrer de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante para uma simples expressão do conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz no espírito para o exterior das formas e da emoção. Nós observamos que a luta desse homem para recompor o equilíbrio, não é? Sim. E enquanto ela estava falando sobre isso, nos lembramos que todos nós que temos determinadas dificuldades, aqueles que ainda trazem vícios, eles precisam passar por esse enfrentamento da decisão de afastar-se do ambiente vicioso. Perfeito. Não é? Para conquistar um fortalecimento necessário e aí conseguir fazer a superação daquela dependência, seja ela qual for. Vamos ler mais um parágrafo, Maurício? Vamos. A reflexão constitui um admirável instrumento para o grupo, apoiando-se na cultura e na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais de sentimentos e de ciências humanas, consciências humanas. Sim, pode ler mais. Jogando, jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção dos status. O homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando, apressado para o estresse, as neuroses, as alienações. É o que acontece hoje no mundo moderno, né? E eu diria você até usando uma imagem com a criança, que é um espírito que veio à terra para o seu próprio progresso, mas também do grupo em que está. E ele hoje, devido a gama de informações, ele não tem tempo de fazer as análises mais profundas. Então, com isso, ele não digere as problemáticas. E por não digerir essas problemáticas, começa a ter as neuroses, né? As doenças, a pressão sobe, né? E porque não consegue digerir com rapidez aquilo que ele está vinculado, ou ao local onde ele está, ou pode ser o trabalho, pode ser no próprio lar, né? Que às vezes os lares têm conflitos muito sérios e não tem como digerir. A criança, por outro lado, que eu comentei, é mais com relação a receber muita informação, até através dos próprios celulares, que tem internet, e não entenderem muitas coisas e não digerir isso. Então, crescem acreditando em muitas coisas. Eu tiro pelo meu filho, né? Que você vê muita coisa, aí eu falo, filho, isso aí é uma fantasia. Isso aí não é a verdade, né? As pessoas morrem. Aí você mata o brinquedo, mas ele nasce de novo. Então, na vida física não é assim. Para que ele possa ter uma imagem diferente da realidade e daquilo que ele está vivenciando com o aparelho. Eu estou entendendo. E é interessante, porque quando ela fala que ele faz essa, ele na realidade faz uma transferência, né? Exatamente. E com isso vai desenvolver compulsões diferenciadas na parte exterior, que são situações de fuga. Então, ele faz tudo para não ter um autoencontro. Porque nesse autoencontro, ele vai perceber os valores do espírito imortal, por conta das necessidades que apresenta. Ainda que não tenhamos esses valores em nós, mas quando nós paramos para nos perceber espíritos, nós vamos identificar as nossas necessidades reais. Nós vemos, por exemplo, Fátima, uma das doenças que mais ocorre é o mal de Alzheimer. E esse tipo de doença faz com que o indivíduo fuja da realidade, né? Ele volta-se para um mundo que já vivenciou. E às vezes ele não quer ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que tiveram problemas familiares graves, né? Filho com mãe e nora. E aí a mãe, por saber que é uma pessoa, vamos dizer assim, que está atrapalhando a vida do seu filho com a mãe, começa a se voltar para dentro de si e esquecer. E aí a doença vai aumentando, vai gerando mais uma coisa interior. Fica no comportamento introspectivo. Exatamente, você usa a palavra certa. Amaury, leia o próximo parágrafo. Jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses e as alienações. Foi o que nós já lemos. Acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mas que, mas pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo, com a família e os amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. Na realidade, né, nós é vivenciamos muito mais o possuir e o querer, como Joana tá falando ali, do que as coisas que nos deveriam nos agradar mais, que fazem parte. Eu, semana agora, recente, eu assisti mais uma vez aquele filme, A Cabana. E nesse filme, né, Deus que aparece pra ele, né, mostra a ele quantas coisas que ele perdeu de vivenciar, né, tendo condições por causa do possuir. Então é muito interessante. E houve um momento, porque a filha dele, ela é assassinada e ele não perdoa. E aí, Deus, naquela forma, né, diz assim, você quer ser juiz? Eu vou te dar o direito de você ser juiz. E aí, ele se coloca na posição de juiz, sentado numa cadeira, e aí vão acontecendo situações. Ao ponto, ele diz assim, eu não aguento. Fala, sei eu, que sou Deus. Imagina. Então é muito interessante, porque nós realmente vivemos na área exterior. Tudo é ter, mas esquecemos de ser. Quando nós esquecemos de ser, nós vamos envelhecendo e vamos vendo que a gente já possui tanta coisa, né, mas não se possui, não desenvolveu o carinho, a troca, a interação com a família, com aqueles que te cercam. E que no final da nossa existência, e eu vejo muito também isso, quando eu estou diante de pessoas que estão para desencarnar, ah, eu poderia ter feito isso, poderia ter olhado mais o meu filho, né, é, é, participado mais das coisas, é, do sentimento, que é o que a gente leva, né, porque tudo a gente vai deixar aqui, toda a parte material. Nós não temos nenhum direito de escolher a roupa que nós vamos colocar no enterro, né, porque ainda vão escolher para a gente. Então, é, a gente desvaloriza o que tem valor e valoriza o exterior que vai ficar aí e que vai acabar. É isso aí, é interessante essa observação, né, que você está fazendo, Amaury, porque nos dá condições de a gente refletir o tempo que nós ainda dispomos. É, o objetivo do estudo do evangelho, da mensagem de Jesus e particularmente desse estudo da Joana, é nos auxiliar a raciocinar aquilo que nós, que está ao nosso alcance, trabalhar ainda, não é? Não sabemos, é, quanto tempo mais no corpo físico nos será permitido, é, nos reposicionar, avaliar escolhas, é, nos reajustar nessa proposta do aluno na escola perante o mestre. Olha, a nossa vida, ela ganha um outro significado se nós buscarmos nos perceber na condição de um aprendiz, não é? Que temos um mestre, que não é um mestre qualquer, porque ele também é um bom pastor. Perfeito. E, nos cercando de recursos, todos ao nosso alcance, porque aquele que está ouvindo pode dizer, ah, mais me falta, me faltam coisas materiais, me falta saúde física, me falta a dignidade do trabalho no momento. Realmente, é desafiador, mas existem outros recursos que estão ao nosso alcance para nos oferecer sustentáculo, fortalecimento para a conquista daqueles que são materiais e que estamos privados agora, não é? Que é justamente o amparo de Deus, o amparo, o amor de Jesus, a assistência dos bons espíritos. Não, olha, nenhum lá se forma na terra sem o amparo de um bem feito amigo. Então, cada um de nós que está encarnado neste momento, independente das lutas, dos desafios, da enfermidade que estejamos veiculando, nós não estamos desassistidos. Quando você pensa, o teu pensamento alcança alguém. Então, se você pensa no ódio, na amargo, na raiva, no ressentimento, esse pensamento, ele vai alcançar o outro, que é móvel de tudo isso. Se o outro estiver receptivo, ele vai absorver e vai ficar mais potencializado nas coisas que desagradam a você. Se o outro não estiver nessa sintonia, ele vai simplesmente, em oração, ficar isolado da tua vibração, que retorna para você mais forte. Mas, esse mesmo pensamento que gera esse desastre, ele pode gerar a libertação. Como? Lembrando de Deus. Olha, nenhum homem cria o que Deus criou. Nós somos cooperadores de Deus, mas a firmeza do solo, a leveza do ar, não é? Toda a natureza em volta, um corpo físico que passa várias transformações com o objetivo para o nosso, para as nossas lições diárias. A tua família desafiadora, o teu afeto ingrato, são material, são materiais de trabalho interior, não é? Nós estamos na escola, nós temos as matérias que nós precisamos estudar, que são justamente aquelas emoções e os sentimentos que nós temos que aprender a desenvolver e a frear outros, não é? Mas cada companheiro à nossa volta, cada vivência nossa, são lições imprescindíveis à nossa evolução. O detalhe é que o mundo material, ele é tão sedutor, que parece que nós nos sentimos mais corpos, parece não, nós nos sentimos mais corpos e não nos vemos fora dessa realidade. Mas aquelas criaturas que tiveram aquelas experiências de quase morte, não é? Quando eles retornam, eles dizem que chegou o momento que eles não queriam mais voltar para aqui, porque o negócio lá, eles sentiram tanta paz, alguma coisa boa, eram pessoas, claro, que faziam jus a essa vibração, não é? E receberam a orientação de que tinham que retornar para continuar ainda experiências na carne. Mas suponhamos que nós sejamos essas pessoas que não têm esse mérito de uma boa recepção ao desencarnar. É o tempo que nos resta aqui que nos vai ser oferecido para que possamos mudar isso. É por isso que aquelas criaturas que estão à beira da morte e que algumas pessoas sugerem a eutanásia, a doutrina espiritual é que não deve ser feita, porque esse mundo interno, com esse nosso tempo também, tempo e espaço interiores, nós podemos refletir uma atitude infeliz e realmente se arrepender. Aquela atitude de arrependimento já vai nos situar interiormente numa outra vibração. E se chegarmos a desencarnar, vamos precisar de acolhimento, vamos precisar fazer um balanço das nossas atitudes, vamos nos constranger com as nossas, a nossa bagagem, mas nós já vamos estar na posição daqueles que estão arrependidos. Não é? E não precisamos nem pensar na hora do desencarne, mas pense o seguinte, nós estamos na metade do dia, aproximadamente. Sabendo que poderemos chegar até o final do dia para o repouso físico, não tem nada melhor do que você deitar para dormir sem angústia. Sem angústia de não ter feito a sua parte naquilo que cabia você alterar. Porque vai ter sempre algo em torno de nós que vai nos aborrecer, que vai nos irritar, nos chatear. É natural do nosso estágio, mas tão logo a experiência se faz e a leitura é feita, que saiamos desse estágio de irritação, de chateação, de incômodo, para que a nova lição nos encontre aberto. Com certeza, inclusive uma coisa que eu aprendi é quando você está diante de pessoas que normalmente vamos assim, não compactuam com você e não gostam de você, e eu convivo com isso, né? Mas não gostam a ponto de mostrar que não gostam. É a hora de você exercitar aquilo que o mestre nos ensinou. Então, eu oro por elas. Então, nas minhas preces, tem a prece para os desencarnados e eu tenho a prece para os que estão ainda encarnados. E aí eu começo dizendo nessa prece que eu solicito a Deus, a Jesus, que auxilie os doentes, os doentes físicos e os doentes mentais. Então, a doença física, ela vem muito em relação àquilo que nós trazemos de sentimentos. Então, super ligado. Então, quem odeia, quem é egoísta ao extremo, né? Esse é meu, meu. Eu, por exemplo, que sou casado, né? A mulher não é minha. Ela é uma companheira. É a companheira, é isso aí. Ela não é minha mulher, né? Ela é um ser pensante, um ser que tem individualidade, o qual a gente tem que respeitar. Nós não temos a posse de ninguém. Ninguém. E nós sabemos até que nós não temos posse de nós mesmos, porque vai chegar o dia, né? Vai chegar o dia. E até o Eduardo uma vez falou isso e eu já assisti em palestras também do Haroldo. Ele diz assim, haverá o dia que nós não teremos controle sobre nós. Então, não adianta você ter feito uma na agenda, que você vai dar aquela palestra, que você vai fazer isso, fazer aquilo. Mas naquele dia, você não tem mais controle sobre você. É quando você morre. Ou quando você vai, por exemplo, como já aconteceu comigo, fazer uma cirurgia. Aí você deita na mesa, né? Eu que fiz uma cirurgia cardíaca, olha pro médico e fala assim, doutor, vai devagar aí, hein? E aí, aí você lembra dos nossos amigos espirituais, né? Porque a gente lembra muito de Jesus na dor. E brigamos com Deus, né? Porque ele é que tem que resolver o meu problema. É verdade. Amigo ouvinte, você que chegou agora e está ouvindo momentos com Joana, estudando o homem integral, capítulo 5, que fala das doenças contemporâneas. Nós estamos concluindo nesse momento, esse capítulo 5, fazendo as colocações pertinentes ao homem moderno, não é? Você leu o último parágrafo, Maurício? Leio. A mensagem... Na companhia do Amauri. Amauri Santos Neto. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele, Jesus, recomenda que não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, a si mesmo, trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. E isso é uma verdade, né? Nós ficamos sempre na frente. Vamos fazer um planejamento para... Eu tenho um amigo que ele fez um planejamento para viajar para Europa, né? E aí preparou essa viagem uns quatro meses antes e desencarnou antes. A viagem que ele fez agora é uma viagem voltando para casa. É espírita também. Então, a gente tem que viver o dia de hoje como Kardec falava, né? Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida e viva bem. Santo Agostinho nos fala isso, que a gente tem que botar a cabeça no travesseiro, e você falou muito bem aí, com relação à nossa consciência perante ao próximo, né? E perante a nós. Mas muito mais também, eu acho, perante ao próximo. Como é que você vai deixar a coisa, né? Você não sabe quando você deita que você morre todo dia. Você faz um treinamento. Você perde a sua consciência física e entra numa consciência espiritual, né? Muita gente fala assim, ah, mas eu não sonho com nada. É engano. Todos nós sonhamos. Todos nós somos atraídos em corpo para os ambientes em que nós temos afinidades, né? Se o indivíduo é um viciado, ele vai para ambientes de vícios. Se ele é um indivíduo que ele está voltado para o amor ao próximo, ele é acolhido para receber conselhos, para receber intuições daquilo que ele deve continuar fazendo naquele ambiente em que ele está vivenciando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer é sempre. Eu me lembro de um caso que eu vivenciei, né? Eu era chefe de uma empresa e certa vez a pessoa que gostava muito de um rapaz e via que ele tinha potencial de crescimento, né? Então, eu investi nele. E aí, apresentei a minha esposa a ele, etc. E ele foi muito infeliz numa atitude em que ele se encontrou dizendo que estava indo se encontrar comigo. Eu estava viajando e se encontrou com a minha esposa. E aí, ele obviamente falou mal de mim, dizendo que ele estava apaixonado por ela. Estava apaixonado por ela. E aí, ela me contou, né? A situação. Agora, vocês imaginam, eu era o chefe e ele era meu empregado. E aí, eu gerei, eu fiquei em conflito. E agora, né? E aí, eu orei, né? Jesus, amigos, espelhos, Bezerra, André, Joana. E aí, veio assim, limpo na minha cabeça. Não faça nada. E aí, eu voltei a trabalhar, né? Que eu tinha viajado. E aí, ele vinha falar comigo, constrangido, porque ele olhava pra mim, olhava pra ele e falava, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Nunca toquei no assunto. Eu sei que ele sabia que eu sabia. E o tempo foi passando e ele mesmo se desligou da empresa. Então, eu tenho minha consciência tranquila, porque a espiritualidade falou, ó, não faz nada. Continue na sua retidão, né? Tratava ele bem, como sempre tratei as pessoas, que eu digo sempre pro meu filho, não faça ao outro aquilo que você não quer, né? Aí, meu filho, onde tava, tava, tem um amiguinho dele, que liga pra ele pra ele jogar, é, no aparelho. E ele, o menino tava ligando, ligando e ele não dando bola. Aí, a minha esposa falou, fala com o erro, fala com o menino lá. Diz que você não quer jogar agora. Ah, mas ele faz isso comigo também, que eu ligo pra ele e não atende. Aí, pronto, aí veio logo a lição, né? Porque é um, aí eu falei, meu filho, não faça ao próximo aquilo que você não quer que faça com você. Então, vá lá. Você queria que ele fizesse isso com você? Não. Então, você não se iguala a ele nesse lado. Nós estamos chegando ao final, né? Estudamos o homem moderno, justamente a Joana apresentando essas doenças contemporâneas, não é? Onde esse homem moderno, ele procura resolver as coisas, transferindo conflitos de uma situação para a outra e ele vai gerar compulsões. Ainda ontem já estávamos ouvindo uma situação que o psicólogo orientou alguém, ah, tá meio chateado, vai pro shopping fazer compra. Mas Jesus nos convida outra coisa, nos convida a nos recolher, avaliar nossas necessidades e buscar socorro com ele. Olha, muita paz, Amaury, obrigada. Nada, é um prazer. Que Jesus abençoe, envolva o Eduardo, né? Ele está nos dias de férias com a família, deve estar retornando próxima semana e você ouvinte, paz seja contigo. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.